E-oh, e-e-e-oh, e-e-e-oh, e-e-e-oh A vida é uma festa, é surfer, praia, verão É pular na areia, é pular no balão A vida é uma festa, é luz do sol, é sabor, dá cor do sorvete, recheio de amor Um carinho, um vídeo, clique, você me liga e eu faço clique E nesse jogo sou a princesa, você me salva, mas que beleza A vida é uma festa, é surfer, praia, verão É pular na areia, é pular no balão A vida é uma festa, é luz do sol, é sabor, dá cor do sorvete, recheio de amor A gente pula, a gente canta, mexe as cadeiras e a gente dança Entra na roda, que eu tô acesa, dançar um rock e subir na mesa E o, e-e-e-e-oh E o, e-e-e-e-oh A vida é uma festa, é surfer, praia, verão, é pular na areia, é pular no balão A vida é uma festa, é luz do sol, é sabor, dá cor do sorvete, recheio de amor A vida é uma festa, é luz do sol, é sabor, dá cor do sorvete, recheio de amor A vida é uma festa, é uma festa, é amor Legenda por Sônia Ruberti